Fala pessoal, aqui quem tá falando é o João Vitor, tô passando para convidar todos vocês aí para estar participando da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que vai ocorrer entre os dias 20 e 22 de outubro. Em especial, peço a participação de vocês no dia 22, onde vai de certa forma ocorrer uma mesa redonda onde vai debater todos os projetos de iniciação científica que ocorreram no ano de 2019, incluindo o meu trabalho, que foi referente a um estudo de caso na área de solos referente a Taludes, que foi feita uma parceria com a Defesa Civil e vai estar muito interessante. Eu peço a participação de todos vocês e até dia 22!